e é importante achar o rio peguei tem pra caralho e relaxa aquilo aliás todo medalhão que serve pra porra nenhuma mas é a maioria era mesmo é um monte de medalhão e uma camomila acho medalhão você gira 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 aquela merda e nada contém é tranquilo era falar eu pra lá né tipo melhor eu apontando tinto nem pronto tomou um tiro aí tenta baixar ó tá vendo que mais onde exatamente tá vendo que tem um cantinho ali que de que lado vai para o lado esquerdo e abaixo e eu não sei se tem como ele não me ver ele amor porque e tipo acabou de ver vai nesse cantinho e abaixa 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 aqui nossa meu deus porra mas só pode estar de sacanagem né e eu tô totalmente exposto velho e não vai e não vai tentar ir onde tá o cachorro eu acho que não ele passou o cachorro e nossa ele vai tentar ir graças a deus é que na verdade eu preciso entender que essa mecânica do de abaixar ela serve pra qualquer lugar que você tá né exatamente nesse jogo é pra qualquer lugar que você não precisa estar necessariamente escondida isso a Fiona fez um comentário e dá pra ler vou só esperar voltar a música não sei se tem música aqui eu não sei também mas agora você não tem o doguinho tem que tomar cuidado comentário é isso eles vão matar o rio se eles encontrarem eu tenho que fazer alguma coisa eu tenho que fazer alguma coisa talvez eu possa trair o Ricardo de alguma forma e manter ele seguro é basicamente você vai andar na floresta sem o rio sem o rio mas não dá ele infelizmente tá incapacitado você vai ficar bem garoto só fica parada vai pro outro lado é basicamente isso que eu faço depois de um lado eu vou pro outro ai esconde ai se esconde ai nesse mato nesse mato nesse mato ai eu não vi a mãe eu não vi a mãe aqui de novo ai se esconde ah ele ta em cima corre essa é é tá ali só tem aquele mato pra se esconder então você tem que ir pro lado que ele ta sim ah se esconde no mato lá vai sim sim todos esses matinhos que tem essa florzinha você pode esconder nela uhum pera um pouco que ele vai aparecer é ele já apareceu essa parte basicamente você vai ter que correr do ricardo é loucamente 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 mas é só até você achar o lugar certo pra ir e que você já achou tecnicamente você já passou pelo lugar certo se não me engano sabe o lugar que eu falei? melhor você não ir por ai ainda não aham então é lá que você tem que ir basicamente to te ajudando porque essa parte é um inferno amor e tipo você pode morrer muitas vezes ai sabe tipo é muito chato só que era importante você achar o rio é não consigo passar pra cá não tem que dar toda a volta tem que dar a volta basicamente essa floresta é um labirinto desgraçado eu vou tentar ir direto ali pro pro porque o jogo ele ele é um labirinto e ele vai te deixar tipo o ricardo vai ficar te seguindo lá tinha alguma coisa aqui? tinha um coelho passando passando foi nossa é isso é isso ai é meio que eu decorei o lugar ainda bem pronto Katsini sim 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 o rio vai chegar a me salvar no ultimo segundo o rio ta meio capacitado amor então ele vai ele vai dar um jeito ele vai usar o poder da amizade o poder da amizade ricardo chega atirando foda-se tó porque esta fazendo isso? tó o que que eu fiz? ela adquiriu do pai dela o Azoth é isso que você fez o que é Azoth? pertence a nós, Fiona. Você não vê? Você é a nossa criança. Para! Eu não sou sua criança. Eu sei exatamente quem são meus pais. É verdade, eu tenho o logo do HuntGround, né? Fiona, nós somos. Ou melhor, eu sou. Conhecimento. Ela tem muitas informações do... Ele é um alquimista da hora, né? Ele não vai morrer. Eu sou Aurélio Sbelli e eu... Eu sou Aurélio Sbelli e eu... Olha para mim, Fiona, olha. Ela o quê? Você come seu pai, Ugo. Eita. Ele tinha essa marca aí? Não. Quem é a cara dele? Eles são clones, amor. O pai dela é clone desse cara. Nós somos clones. É, o plot twist da maneira, mano. Não vou negar. É, mano. Mas quem é a clone de quem? O pai dela é clone dele? Ou ao contrário? Não. Ele é clone do pai dela. Olha aí. Olha quem causou assim dentro aí. O Ricardo, que é o pai dele. É. Conato. Exatamente. E o pai da Fiona, que tinha o Azov. Aí ela, sendo filha dele, herdou. Nossa, faquinha nice. O pai da Fiona ainda estava vivo. A mãe aqui não. E ele matou o pai dela, mano. Ah, senão, a dor. É. Doidão. O Hugo não existe mais. Eu sou o original. Oi, ó. Também imagina se você descobri que tem um plano do teu pai que matou o seu pai, sabe? E quer te engravidar. Não esqueça, tá? Verdade. Conta importante, sim. Com esse Azov, eu finalmente estarei completo. Você vai me trazer a vida de novo, de novo e de novo. Não é? Basicamente, ele quer fazer um clone dele mesmo. Cone dele? É. Aí o clone dele vai matar ele? Não sei. Mas é por isso que ele quer ter filhos com a Fiona, basicamente. Entendi. É horrível. Ué, é um sonho, pô. Ou não? Você me salvou de novo. É um sonho real. Ué? Não é? Você quer que eu te fale o que teria acontecido se você não tivesse... Uma boa amizade com o Ryu e coisas do tipo? O final ruim. É... O final ruim. Sério? Aham. Depois que terminar isso aqui, eu vou te mostrar o final ruim, que não tem spoiler nenhum. Eu tô no final do jogo? Ah, já tá mais pro final do jogo do que pro começo. Mas aí dá pra fazer coisas. Nossa. Tá na reta final, basicamente. Tá, tem muita coisa pra me explicar. Porque por que que o jogo apareceu aqui? Por que que eu tô aqui? Por que que eu tô com roupas íntimas? Tem muita coisa estranha acontecendo aqui. Porque quando você joga uma segunda vez esse jogo, ele te mostra uma cena que eu também vou te falar no... Eu te mostro no YouTube. Pra você ver. Aí você vai entender o porquê você está aí. Muita coisa estranha acontecendo. Bom, você está aí porque o Ricardo te levou, né? Sim, mas por que que o Ryu tá aqui? Porque você... Ele só apareceu do nada depois mesmo. Tipo... Ele foi te salvar. Ele ficou te procurando. Ah, entendi. Depois que ele melhorou, ele foi te salvar. Eu só achei um pouco estranha a transição de, tipo... O Ricardo não achou estranho o Ryu aparecer aqui do nada? É, não. O Ricardo, eu acho que ele, no caso, eu não sabia que o Ryu tava aqui, né? Mas basicamente, se você não tem uma amizade boa com o Ryu, eu não sei se você não achar ele também influencia nisso, tá? Mas fica com um final ruim. Ele não vem te salvar. E é ele que pega a chave pra você da cela. Ele que acorda você desacordado aí. Tudo mais. Precisei pausar aqui. Uhum. Dá uma lida no que a Fiona falou. Eu só vou ver aqui que eu já cliquei aqui. Submate um container. Esse aí, basicamente, você vai pegar aquela pedra lá, sagrada, e colocar aí. Exatamente. Tá, deixa eu ver o comentário dela aqui. O que aconteceu? A última coisa que eu lembro... É desmaiar na floresta. Aquele maluco do Ricardo fez alguma coisa comigo enquanto você tava dormindo? É... E o que é isso que eu tô vestindo? É, o que é isso que eu tô vestindo? Alguém me falou o que aconteceu. É, ninguém sabe o que aconteceu. Ela não lembra que ele é um cone, pai, não? Ela lembra de tudo isso. Ela só não sabe o que ele fez com ela. Ah, tá. É, ninguém sabe. É... Red Goodstone, ali, ó. Tower Sketch? Eu nem usei, né? Não. Ah, se bem que você acha que você pegou agora. Forest Map? Ah, eu tô na torre, pô. Naquela torre aí no meio da água. Isso, isso mesmo. Boa. Red Goodstone. Foi esse brinco. Ah, olha só. É um item pra me deixar tu na dona, pô. É, se você não tivesse pego o fú, você não teria esse item, ó. Caralho, da hora. Deixa eu ver o que faz. Aí. Tá. Olha, é um brinco de pedra filosofal. Sim. Ah, eu me acalmo mais fácil agora. E... Me deixa com estabilidade mental. Não vou ficar mais... Exatamente. Mais em choque, muito rápido. Isso, isso, exatamente. É muito bom isso. Muito bom mesmo. Eu quero salvar o jogo. Ai, não. Tipo, a cutscene, eu só queria salvar o jogo, mano. Ah, não. Quê? Quê? O que é isso? O que é isso? Ele tá invisível. Ele tá invisível. Sim. Ele tá invisível. O que é isso? Ele tá invisível. Ai, cacete, cara. Não tem mesmo. Não faz nada, ele tá aqui ainda. Não tem lugar pra me esconder aqui, é simples. Não, não tem. Mano. Mano. Essa parte você vai ter que mandar o Hewie, amor. Corre. Eu tô tentando, ele não vem. Usa item, usa item, usa item. Não se desespera, usa item. Cacete, cara. Aí, se eu não me engano, aí não vai te levar a lugar nenhum. Você vai ter que apertar um... Aí você tem que mover umas plataformas. Usa item, tipo, pra se acalmar, na verdade. Usa uma lavanda aí, porque tô com medo de você entrar em pânico e morrer. Você começou a morrer, eu perco muita coisa aqui? Você salvou na floresta, lembra? Ai, mano. Meu Deus, cara. E tá ali, mas tipo, você tem que despeçar esse cara de alguma forma. Não, calma, 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 calma. Usa uma camomila pra correr mais rápido. Tem que usar a camomila, é. É. Aonde que eu acho a camomila? Aí, ó. Usa isso aí e dá ali. Manda o Hewie atacar. Porra, Hewie. Ataca essa porra. Aí, ele atacou, ele atacou. Não! Ih! Aí, ó, aí, ó. Quando ele ataca, você consegue ver ele mais ou menos, tá vendo? Eu errei tudo. Eu quero uma magnésia, porra. Calma, você tem que equipar a magnésia, calma. Equipa. Isso. Mano, Hewie. Aí, ele atacou, ele atacou. Isso. Calma, agora dá pra se salvar, calma. Mas onde? Da parte pra... Tem um relógio aí. Aqui? É. Ali, ó, ali, ó. Naquele cantinho. Ali, ó. Ah, é verdade. Pronto. Ali é pra te fazer ficar desesperado. Por isso que eu falei pra você manter a calma, que ali uma hora ele vai se dormir. Ai, meu Deus, cara. Bom, o cara tá invisível. Só que você não podia morrer ali de jeito nenhum, porque senão você ia voltar muito. É, então. Eu percebi, né? Quer dizer, eu na real não sabia, né? Nossa senhora, quase o mato de suco. Agora, tem aquele... um buraco pra você craftar coisa, vai nele. Faz as coisas com calma. Aqui, ó. Isso. Entra aí, entra aí. Tem que trocar de roupinha também. Ah, ele tá, ele até jogou até no faca. Posso trocar de roupa dentro do baú aqui. Isso. Pronto. Botar a roupa, se vai na clássica aqui. Você vai continuar descalço aí com o cabelo solto. Ah, mas é uma magnésia. Obrigado por me repor a magnésia que eu gastei. Jogo maldito. Ai, foda-se. Tá bom. Tá bom, já recuperei um. Nossa, que ódio, mano. Você é muito quebrado, não é não? Mano, mano. Eu não tenho paciência, não. Mano. Isso aqui é muito bizarro, mano. É, não, é o sistema... Ai, ó. Já cansei, já. Ai, ó. Cansei de ficar tentando. Nossa, eu fiz muita coisa aqui. É, então, ai, ó. Nossa, nossa senhora. Fez mais um medalhão ainda. Ah, porra. Ah, aí sim, mano. Nossa, eu fiz item pra cacete. Tem que respeitar. É, então, é isso aí. Eu vou até botar no reloginho. Isso, tava salvado o relógio. Tem que ir tranquilo nessa parte. Ah, agora eu tô agora com o salvador, tô tranquilo. Agora nada me abalou. Ali, você pode restaurar todos os seus status ali, que é tipo um negócio pra tomar uma aguinha. Nossa, nem tinha percebido que era tipo uma pia aquilo ali. E aí, você... E aí, você... E aí, você...